Manhã de sábado, quarta delegacia da Polícia Rodoviária Federal. Por aqui a fiscalização acabou apreendendo aproximadamente 6 quilos de maconha. Aqui a gente observa os tabletes, toda a droga apreendida em um ônibus de linha Rio Branco, Goiânia. A passageira, uma jovem de 23 anos de idade, estava levando este entorpecente para Cuiabá. Segundo o que foi alegado, ela negou que este entorpecente pertencia a ela. Mas a informação é que esta droga está avaliada em pouco mais de 6 mil reais. A partir de agora, as medidas cabíveis para este caso. Bem, nós estávamos aqui durante a fiscalização de rotina da PRF, a ônibus, como é constantemente feito. E durante a fiscalização, nós fizemos abordagem a ela. Ela demonstrou um pouco de nervosismo, uma fala um pouco embolada, sudorese. E nós conduzimos ela para descer aqui, para mostrar a mala dela. Ao verificar a mala dela, foi encontrada aquela substância análoga à maconha. E ela alegava que não sabia da mala, que havia sido trocada na rodoviária. Mas a gente sabe que é o modo desoperante deles, é o jeito que eles tentam escapar todas as vezes que nós aprendemos. Principalmente aqui na região. Ela continua negando que o entorpecente seja dela? Positivo. Ela continua negando, fala que desconhece, que não sabe como foi parar na mala dela. Mas isso aí é tudo a conversa que eles sempre falam na mesma vez. A checagem dessa passageira foi feita? Ela possui alguma passagem? Não, ela não possui passagem. Ela tem 23 anos, mas não possui nenhuma passagem. Apesar de ser uma moça nova, está aí envolvida no mundo do tráfico. A partir de agora, quais serão os procedimentos, já que ela não é aqui do nosso estado? Bem, ela vai ser conduzida para a polícia civil da região, independente de onde ela seja. Já vai ser conduzida para a comarca de onde ela foi apreendida. E a partir dali, a polícia judiciária vai tomar as medidas cabíveis.